Não chore não, cabra! Vira o corpo, meu! Ivan Reis Acessórios, Neto Inimigo do Fim, Cleiton CD, Espancadão! Deus, como quer essa mulher pra mim? Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei, só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz ver Ah, meu amor Quero ficar com você, seja como for Quero ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Quero ficar com você, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te ganhar Estação do Arrocha Porta do Arrocha Acervo News Deus, como quer essa mulher pra mim? Com ela vou até o fim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei, só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz ver Ah, meu amor Quero ficar com você, seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Quero ficar com você, seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te ganhar Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinal de eu vou te amar é sofrer Um aroma de amor pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de um Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar E tu pode ser onde a felicidade está Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o teu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Que revelará o mistério Quem tem a fé Enquanto o segredo Enquanto o segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza A tristeza medigando o sorriso Cego procurando o sorriso Cego procurando a luz Na ilucidão do paraíso Quem tem a tristeza medigando o sorriso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E tu pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Marcão de Paz, aê! Tamo junto de verdade! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai pintar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre que o ouro de o trito tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Nos versos tristes de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Murilo Soares, MS Produções Vamos virar um copo, velho Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o ouro de o trito tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Nos versos tristes de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Nos versos tristes de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ser Você vai ser Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algo no tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te encontrar Quando você lembra Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdoa amiga É coisa que acontece Dê um beijo nos meninos Pois não irei mais voltar Como eu poderia dar Pra ela essa carta Como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já nem amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Pra sozinha eu não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Me expôs ali tão bela Deu um forte num abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham Me rolava como pedra Ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar Pra ela essa carta Como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha eu não vou mais 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 Na busca insensante, tanto amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Vou deixar Murilo Soares, MS Produções Vou virar o copo, nego Vou deixar Ou pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca insensante, tanto amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca insensante, tanto amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Vou deixar No sax No sax Alá Chega pra cá Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da favela Respeito o gosto dela Assim vou assistir com paciência Antes de dormir entrei no quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solitão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica Eu tenho muito que agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tem um monte o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir entrei no quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela Foi ela que brigou Foi ela que brigou Para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solitão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica 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 Caixa do Rafinha Uhul Música Dentro da pele de um leão Se esconde o coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar As vezes pode chorar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto brigo Vai me esquecendo Você tá em casa Você tá em casa e não vê Que eu tô pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenham que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor Me peito aberto Juro que não vou na chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil notícias contigo Põe o coração de castigo E nem uma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nem uma lágrima mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou mais chorar Alô, Nazareno Evandir Enzo Andréa Minha grada de Minas Gerais Você tá em casa e não vê Que eu tô pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenham que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor Que é pra tragar minha dor E peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil notícias contigo Põe o coração de castigo Põe o coração de castigo E nem uma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nem uma lágrima mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vai chorar E essa música Vão oferecer Para todos os taxistas do meu Brasil Vira o corpo Deus! Saio pro trabalho Quase sempre a madrugada Eu serei no molho chão Vou sozinho na estrada Hoje os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peça meu anjo da guarda Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Vamos saio pra outra maio Quase sempre a madrugada O sereno molho chão Vou sozinho na estrada Hoje os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Pede a meu anjo da guarda Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista amigo meu Sou taxista Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista E aí Sarastão do Rafinha Tira o copo dele Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Esse teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossas vegas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar Nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é demais E se teu ciúme é doente Nossas brigas tem que chegar ao fim Nossas brigas tem que chegar ao fim E se teu ciúme é doente Não, não vamos despertar E se teu ciúme é doente Pelo bem dos nossos filhos Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê As promessas que tu fez? Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Eu juro nunca mais vou te esquecer Olá, meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê Cadê As promessas que tu fez? Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê 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 As promessas que tu fez? Volte aqui Volte aqui Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou Te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem Implorando amor Que situação Que você ficou Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Se você não pensa amor Em outro rapaz Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou pra trás Você vem pra mim Você vem pra mim Ei menina Ei menina Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor E quero te dar Meu amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar E quero te dar